Abertura 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 um dos males mais graves da saúde mundial, que é o câncer. Ocorre, senhor presidente, que uma outra parte da comunidade científica brasileira diz que este medicamento não faz sentido, sobretudo porque, conforme dizem alguns cientistas, não há nenhuma lógica em um único medicamento poder combater os mais variados tipos de câncer que, segundo esses pesquisadores, demandam tratamentos e terapias, cada uma de acordo com a característica própria dessa doença. A partir daí, tivemos também os vários depoimentos de pessoas que foram tratadas por esse medicamento, que se dizem curadas por esse medicamento e que, naturalmente, ao apresentar o seu relato, o seu testemunho de cura, causa em todos aqueles que estão sofrendo dessa doença nesse momento e dos seus familiares, causa uma angústia muito grande, porque as pessoas que estão já nesse momento de fragilidade pela doença do câncer e que enxergam diante de si uma possibilidade de cura, se veem, ao mesmo tempo, impedidas de utilizar esse medicamento, porque o Brasil, através da Anvisa, que é a agência que tem a responsabilidade de fazer a pesquisa sobre esse medicamento, sobre todos os medicamentos, para colocá-lo à disposição do público, não dá uma resposta definitiva para essa questão. E isso tem sido motivo de profunda angústia. Eu fico aqui, às vezes, me colocando na condição de uma pessoa que estivesse passando por essa dificuldade ou de tendo um ente querido ou um amigo passando por essa dificuldade e imagino, presidente, o sofrimento, a angústia que cada uma dessas pessoas atravessam nesse momento. Quero aqui dizer que o nosso país é extremamente lento na avaliação desse tipo de medicamento, na avaliação dos medicamentos para que eles sejam colocados à disposição do público. Nos Estados Unidos, as informações que temos é que um medicamento leva quatro meses para ser testado e liberado ou proibido. Aqui no Brasil, a informação que temos mais recente é que, a partir de agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia inicia uma pesquisa, um teste com um grupo de animais para daqui a sete meses apresentar as primeiras informações para a sociedade brasileira. Mas repare que este teste que está sendo agora iniciado, para concluir, senhor presidente, que está sendo agora iniciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, sequer é com pessoas, é com animais. A partir daí, teremos, portanto, uma outra etapa, uma etapa ainda mais longa e isso, sem dúvida, vai causar muito sofrimento às pessoas. O propósito de termos chamado essa reunião aqui no plenário da Câmara, senhor presidente, é justamente no sentido de nós aprofundarmos esse debate, ver como a Câmara dos Deputados pode contribuir. Eu penso que a Anvisa tem que ter a capacidade de dar uma resposta o mais rapidamente possível à sociedade brasileira e, particularmente, àqueles que, nesse momento, desejam ser medicados com essa substância. Então, é com esse propósito que fazemos essa reunião. Não sou um deputado da área médica, mas, naturalmente, como cidadão brasileiro, me sinto obrigado, junto com os meus pares, com vossa excelência, presidente, os outros deputados que estão aqui. Vejo aqui o nosso presidente Aline Chinari, a deputada Zanotto, a deputada Leandra, que estão aqui no plenário, nesse momento. Me sinto na obrigação de fazer aqui esse depoimento, esse debate, para que nós possamos aprofundar essa discussão. Essa é a minha fala e muito obrigado a todos. Queria cumprimentar mais uma vez o deputado Atumaia, só pela iniciativa, pela manifestação. Eu acho que a sua preocupação, deputado Atumaia, representa bem a preocupação dessa casa. E acredito que nós vamos conseguir chegar a bom termo em relação a essa questão específica. E eu aproveito para, lhe devolvendo aqui a presidência dos trabalhos, convidar o doutor Antônio Luiz Cesarino de Moraes Navarro, diretor-superintendente do Hospital Amaral Carvalho, para a manifestação. Enquanto o doutor Cesarino assume a tribuna, eu quero convidar o deputado Osmar Serra para ficar aqui conosco na mesa, convidar a deputada Leandra também para tomar parte aqui na mesa conosco, ela que é uma grande interessada nesse debate, convidar o doutor Daniel de Macedo Alves Pereira, que é coordenador de ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria Pública da União, foi indicado pelos partidos do PV e PPS, convidar para compor a mesa o doutor Duvanei Augusto Maria, chefe do Laboratório de Imunologia do Instituto Butantan, e biomédico do Instituto Butantan. Também para compor a mesa o doutor Antônio Luiz Cesarino, a doutora Cesarino está na tribuna nesse momento, depois virá aqui para a mesa. O doutor Ederson Roberto Matos, que é coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Amaral Carvalho. A doutora Angélica Nogueira Rodrigues, que é coordenadora dos Departamentos de Prevenção e Pesquisa em Oncologia, e membro do Conselho Consultivo da Associação ao Câncer do Centro-Oeste em Minas Gerais. Então, passo agora a palavra ao doutor Cesarino. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas aqui presentes, convidados, como superintendente do Hospital Amaral Carvalho, sem querer polimizar, eu me senti na obrigação de vir a essa tribuna, no sentido de esclarecer sobre a questão da pesquisa clínica que teria sido feita, segundo o professor Gilberto, no Hospital Amaral Carvalho. Na realidade, o que a realidade é que, no ano de 1995, o Hospital Amaral Carvalho, julga com a USP de São Carlos, com o Departamento de Química da USP de São Carlos, firmou um convênio para o estudo do polímero da mamona, da bactericida e fungicida derivado da mamona e novas moléculas de funções celulares. Nesse convênio constava apenas e tão somente, portanto, a pesquisa do polímero da mamona. E por que a polímero da mamona, os demais itens eram intenções? Não havia ainda a droga conhecida como fossoetalumamina. E nesse momento, o que ocorreu? Por que fizemos a pesquisa, a pesquisa não, por que fizemos a aplicação clínica do derivado da mamona, do polímero da mamona, para próteses ósseas? Porque havia, sim, pesquisas anteriores, havia estudos anteriores, havia aprovação, inclusive, do FDA, que é indiscutivelmente uma agência importante, reconhecida no mundo todo, como alguém capaz de poder nos dar informações precisas sobre a toxicidade, sobre, enfim, todo o estudo pré-clínico que estas substâncias tenham sido estudadas. Esta foi a única pesquisa que realmente foi executada. Tanto que o professor Gilberto, o professor Gilberto, em 1999, ele criou uma empresa chamada Poliquil, justamente para comercializar esse produto, apenas para os Estados Unidos. Mas ele criou essa empresa para comercializar, porque, de fato, era uma substância importante e que poderia ter uma capacidade de comercialização, não só dentro do Brasil, como fala do Brasil. Com relação à fosfoetadonamina, por que não pesquisamos? Não pesquisamos porque não havia estudo pré-clínico. Simplesmente porque não havia estudo pré-clínico. As primeiras informações sobre o estudo pré-clínico vieram em 2007, quando, então, o professor Gilberto foi orientador de uma tese, de uma tese, não me lembro agora, mas era uma tese de mestrado, que foi publicada pelo doutor Duvanei, do Instituto Butantan, e o doutor Renato Meneghello. Isto é uma tese de mestrado, foi publicada apenas em 2007. E no currículo do professor Gilberto, consta a pesquisa pré-clínica da fosfoetadonamina, no currículo LATES dele, em 2011, 2012 e 2013. Então, portanto, não havia pesquisa pré-clínica. E mesmo nessa tese de mestrado, mesmo nessa tese de mestrado de 2007, que provavelmente foi objeto de uma reunião que o professor teve, segundo nota do Ciro Libanês, que foi publicada na televisão, e tem aqui os documentos comprobatórios, o próprio Ciro Libanês disse que foi procurado para que fosse feita a pesquisa clínica, e essa pesquisa clínica não foi realizada por diversas razões, mas principalmente pelo fato de não haver uma pesquisa clínica que pudesse embasar, uma pesquisa pré-clínica que pudesse embasar uma pesquisa clínica. Então, senhores, terminando, presidente, o que eu quero dizer é que o Hospital Amaral Carvalho, ele está à disposição, como sempre esteve à disposição, para fazer pesquisas clínicas. E o faz, e o faz com propriedade até hoje. A questão é, não cabe a ele fazer pesquisa pré-clínica. Quando a gente fala de pesquisa pré-clínica, nós estamos falando em experimento em animais, nós estamos falando em estudo de toxicidade em animais, e não cabe aos hospitais, isso é próprio das universidades fazerem, ou de institutos próprios que desenvolvam essa pesquisa pré-clínica. Então, não foi feito, eu quero apenas deixar claro, que não foi feito por conta de não haver estudo pré-clínico. E apenas dizer também, eu acho que terminando, é importante dizer que o Hospital Amaral Carvalho se coloca à disposição e acredita que tudo que puder vir para que possa minorar ou ajudar na cura do câncer, nós estamos sempre à disposição. E como estamos à disposição, para estudar, mas de forma científica, inclusive a fósforo etalon na mina. Muito obrigado a todos. Obrigado, orador. Eu quero registrar, além da presença dos deputados que estão aqui na mesa, deputado Osmar Serra e deputada Leandre, a presença da deputada Carmen Zanodo, deputado Sérgio Vidigal, deputado Mandetta, deputado Elton Prado, saudar aqui e agradecer a presença do deputado Adilton Sissaquete, também presentes o deputado Cabo Daciolo, do Dr. Welton Prado. Eu passo agora a palavra ao próximo orador inscrito, ao coordenador de ética e em pesquisa do Hospital Amaral Carvalho, o Dr. Ederson Roberto Matos. Bom dia. Eu sou coordenador de ética e em pesquisa do Hospital Amaral Carvalho, desde 2008, minha formação em hematologia e oncologia clínica. O comitê de ética, ele é um comitê independente, que não é formado só por médicos, ele é formado por setores das diversas áreas, advogados, promotores e representantes do usuário. E a função do comitê de ética é preservar a integridade do sujeito da pesquisa. Isso foi criado com o Código de Nuremberg, em 1947, após pesquisas sem termo de consentimento, na Segunda Guerra Mundial dos Alemães com os judeus. Isso foi corroborado durante os códigos de Helsinki, que foram vários. E é uma comissão independente, e ela existe e ela é subordinada à Conep, no Brasil. É um setor separado do centro de pesquisas. Então, hoje, como que funciona um patrocinador, um pesquisador, querer fazer uma pesquisa no Hospital Amaral Carvalho? O comitê de ética existe desde 1997, e o centro de pesquisas existe desde 2002, organizadamente, no Amaral Carvalho. As pesquisas são divididas em pesquisas de menor risco para o sujeito da pesquisa. Por exemplo, pesquisas que você vai pegar dados de prontuários, você vai fazer análises estatísticas de coisas que aconteceram, e pesquisas de maiores riscos, pesquisas clínicas. Então, quando existe o interesse de uma pesquisa clínica, que é sobre medicamento, ou um medicamento novo, e que tem interesse que o hospital vai participar, em geral são estudos multicêntricos, isso primeiro é analisado pelo chefe do departamento, onde ele vai ser realizado, ou de hematologia, ou de transplante, ou de oncologia, ou de urologia. Depois, ele é subordinado ao coordenador do centro de pesquisa. O centro de pesquisa, ele autorizando isso, é passado para o superintendente, que ele é corresponsável pela pesquisa. E só depois desses trâmites, a pesquisa era submetida para análise ética do CEP. E em caso de novos medicamentos, a gente mesmo aprovando no CEP, a gente só pode começar a pesquisa clínica depois que tem a análise e o parecer favorável do Conep, e depois que já tem o registro na Anvisa, com o medicamento. Existe todo um cuidado e toda uma operação padrão para a gente receber esses medicamentos da pesquisa, porque eles têm que ter um informe de registro dentro do hospital, pela farmacêutica do centro de pesquisas, ele tem que ter o registro de temperatura, porque se o registro de temperatura, ele tem que ficar, o medicamento tem que ficar acondicionado entre 2 e 8 graus Celsius, isso tem que ser registrado várias vezes ao dia, porque se houver desvio, esse medicamento, ele não pode ser utilizado no sujeito da pesquisa. Então, existe toda uma preocupação, porque a responsabilidade, a partir do momento que eu vou fazer a pesquisa, ela é do pesquisador principal, ou do patrocinador. Isso é insubstituível. Qualquer dano que possa acontecer ao sujeito da pesquisa não pode ser transferido. Mas as instituições proponentes e o CEP, ele passa a ser o responsável. Quanto à pesquisa, a gente, no CEP, é obrigado a fazer o registro das pesquisas por 3 anos no final da pesquisa. O pesquisador, ele tem que fazer o guardar esses dados para auditorias por 5 anos, e até 2 anos as empresas são obrigadas a guardar, depois da aprovação do medicamento, todos os documentos fonte originais para auditorias da Anvisa, FDA, ou dos institutos regulatórios europeus. E, assim, só para complementar, a gente não... Eu procurei os registros do CEP, eu não sou coordenador desde o começo, mas a gente não achou nenhum registro da pesquisa. A gente não... Geralmente a pesquisa, ela fica... Todo um cronograma de pesquisa, o TCLE com a instituição, todos os originais, e com o pesquisador principal. Nós não temos registros disso nem no centro de pesquisa e nem no CEP. Só para complementar, no centro de pesquisas de 2002 até agora, foram mais de 100 pesquisas clínicas com seres humanos em novos medicamentos em oncologia clínica e mais de 30 medicamentos na área de onco-hematologia. Não achamos nenhum registro do medicamento na instituição, nenhum desses... Nem no centro de pesquisa e nem no comitê de ética em pesquisa. Eu acho que... Só. Muito obrigado, doutor Eberson, pela sua fala. Convido agora para fazer uso da palavra a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, que é coordenadora dos departamentos de prestação, prevenção e pesquisa em oncologia e membro do Conselho Consultivo da Associação ao Câncer no Centro-Oeste de Minas Gerais. Aqui eu não sei se fiz essa colocação antes, antes de falar para a senhora doutora Angélica. O deputado Arlindo Chinale, é nosso presidente, ele também, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, também trata dessa questão, da Seguridade Social, também trata dessa questão, desse medicamento, desse debate sobre esse assunto. Portanto, a presença, vossa excelência aqui é muito importante, presidente. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Angélica. Gostaria de cumprimentar as autoridades, os demais presentes, obrigada pela oportunidade da discussão de tão pertinente assunto. Com mais de 15 milhões de casos de câncer no mundo, o câncer é um problema de saúde pública mundial. O Brasil não fica atrás. No Brasil, há por ano, mais de 600 mil casos de câncer. E há uma tendência de aumento de câncer nos países em desenvolvimento, como o Brasil. No Brasil, a gente convive com as nossas mazelas, ainda são altas as taxas de cânceres, como o câncer de colo de útero, câncer de cabeça e pescoço, do descuido com a nossa população, e a gente já convive com os cânceres incidentes em países ocidentais, como mama, próstata e cólon. O nosso desafio é muito grande. Bom, para falar em combate ao câncer, eu sou presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, uma boa maneira de combater o câncer é prevenção. Eu gostaria que houvesse um movimento, pelo menos um décimo do que foi com o novo medicamento, para a gente fazer a prevenção do câncer de colo de útero, o nosso terceiro câncer mais comum na mulher brasileira, um câncer totalmente evitável, com exame barato, que é o exame de prevenção. Bom, se a gente focar agora em tratamento, as incorporações tecnológicas, elas são extremamente bem-vindas. Os avanços, desde a Segunda Guerra Mundial, com novos medicamentos, eles são muito significativos. Há dezenas de pílulas do câncer, isso a população precisa saber, desenvolvidas da maneira que precisam ser desenvolvidas. Quando há uma evidência que um medicamento funciona, seja na fase pré-clínica, ou porque foi usado em seres humanos, ele precisa de passar pelas etapas de desenvolvimento. Os estudos de fase 1, em que é avaliada a eficácia, a toxicidade do tratamento. O estudo de fase 2, que é uma coorte maior de pacientes, é estudada para avaliar eficácia e toxicidade. E os estudos de fase 3, em que um remédio é comparado com o existente. A gente tem que lembrar que quimioterapia cura câncer, que cirurgia bem feita cura câncer, que radioterapia cura câncer. A gente precisa saber o que essas pessoas que estão tomando a pílula, elas estão usando em paralelo. Os estudos são extremamente bem-vindos, mas nós técnicos, e vocês responsáveis pela população brasileira, aprovarmos o uso de medicamentos, sem ele ser devidamente estudado, é muito perigoso. Essa é a minha palavra. Eu solicito que isso seja levado aos técnicos, aos cientistas da nação, para que eles possam se posicionar. Ninguém quer boicote. Os novos tratamentos são extremamente bem-vindos. muito obrigada pela oportunidade. Perdão. Muito obrigado, doutora Angélica. Nós passamos agora a palavra dos líderes, que estão aqui inscritos. Inicialmente, convido a representar aquele durante o PPS da deputada Carmen Zanotto. Obrigado. 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 Sr. Presidente, deputado Arthur Maia, demais membros da mesa, especialistas da área, colegas deputados, senhoras e senhores. Nós estamos vivendo um momento no país onde a gente precisa efetivamente da renovação das esperanças. E o que nos preocupa, e eu aqui preciso registrar, é a ausência de parte dos nossos convidados em função da não disponibilização dos seus deslocamentos para estarem nesta comissão geral, o que provavelmente vai nos impossibilitar o contraditório. Então, eu quero aqui lamentar a ausência do doutor Durvanei, quero lamentar a ausência do doutor Daniel de Macedo, que é defensor público da União, como dos demais convidados para esta comissão geral. Nós, na Comissão de Seguridade Social e Família, duas semanas atrás, tivemos um dia todo de audiência pública debatendo este tema. Foram dois blocos, começamos às 9h20 da manhã, encerramos às 17h50. E lá a gente teve a oportunidade de ouvir o Ministério da Saúde, de ouvir o professor Gilberto, o químico pesquisador, de ouvir o doutor Durvanei, também pesquisador, ouvir o doutor Renato, oncologista, e demais representantes que conosco lá estiveram. Nós vivemos um momento que nós não podemos ser extremistas, nem para um lado e nem para o outro. Digo isso com muita tranquilidade na condição de enfermeira que sou e presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Não tenho a menor dúvida que prevenir ainda no Brasil é o melhor caminho, mas também preciso dizer que está difícil para a gente fazer algumas ações de prevenção e saúde e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde nos moldes que nós estamos hoje com relação ao nosso orçamento geral, os municípios já aplicando mais de 22%, os estados mais em torno de 14% e os gastos com saúde são crescentes e a demanda, e nós temos o dever de garantir a saúde tão prometida na nossa Constituição. Eu acho que é momento de nós fortalecermos o grupo de trabalho. A Comissão de Seguridade Social e Família destacou um grupo de deputados e deputadas que vai estar acompanhando. Nós precisamos sim que as fases clínicas sejam realizadas. Agora nós não podemos, e repito, irmos para o caminho do extremismo de que não tem efeito nenhum ou de que tem toda a cura do mundo. Agora, pelas pesquisas, pelas lâminas apresentadas, a gente acredita e não sou especialista nesta área, de que sim, a gente pode sim ter uma boa resposta clínica para os pacientes em tratamento paliativo. Agora, isso só será possível de ser produzido e distribuído em grande escala com o acompanhamento do Ministério da Saúde através da Anvisa, com o reconhecimento de todas as quatro fases que a pesquisa clínica exige no Brasil. Mas, para este caso, nós precisamos reconhecer que este medicamento vem sendo produzido em uma universidade brasileira ou foi produzido até pouco tempo em uma universidade brasileira, foi distribuído para um grande número de pacientes, há relatos desses pacientes do resultado do medicamento e quem cuidou e assistiu o paciente sabe quando o paciente está com o seu quadro clínico extremamente complicado, por mais que alguns queiram dizer que apenas o efeito placebo, o efeito placebo e a vontade de viver faz com que a gente tenha toda a força do mundo, mas não faz com que a gente consiga efetivamente algumas respostas que nos foram dadas pelos pacientes. Então, em nome do conjunto de pacientes deste país que receberam o medicamento, acreditando que o Brasil pode sim ter grandes pesquisadores e tem. Quero aqui mais uma vez registrar uma mensagem que eu recebi de um sobrinho antes da audiência pública só para concluir seu presidente. Ele dizia que, lamentavelmente, o Brasil não acredita nos seus pesquisadores. Ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos e ele foi aluno do professor Durvanney e ele disse, tinha a senhora amanhã tem uma audiência pública. Este professor foi meu professor. Lamentavelmente, o Brasil não estimula a pesquisa, o Brasil não apoia e muitas vezes não acredita. Tomara, deputado Arlindo, que a nossa comissão efetivamente consiga avançar com serenidade, com respeito aos pacientes, com respeito à sociedade brasileira, com respeito aos pesquisadores e a gente efetivamente consiga, com acompanhamento da Comissão de Seguridade Social e Família, dar uma resposta a esta sociedade que está esperando aqueles que usavam o medicamento à sua continuidade, aqueles que não usaram a esperança e ao direito ao contraditório dos pesquisadores, dos especialistas da área de dizer que não tem e efetivamente não tem. Nós não estamos dizendo que existe pesquisa clínica obedecendo as quatro fases. Elas não aconteceram, mas elas precisam acontecer para a gente saber a resposta clínica deste medicamento para um tema que é tão caro para a sociedade brasileira como o câncer. Muito obrigada, senhor presidente. Passa agora a palavra ao deputado Mandetta. Essa é a comissão geral que debate o uso da fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer, que está sendo discutida direto do plenário Ulisses Guimarães, uma iniciativa do deputado Arthur Oliveira Maia. Vamos ouvir agora para o deputado Mandetta. Sobre presidente deputado Arthur Lira Maia a quem Arthur Maia Arthur Maia, perdão, confundi com Arthur Lira que também é um grande uma grande referência. Arthur Maia. A quem parabenizo pela iniciativa de trazer ao plenário em comissão geral e convidar aqueles que estão diretamente envolvidos cada um na sua seara com a eterna luta da vida contra a morte e o enfrentamento ao câncer. O câncer é uma patologia, é uma doença que mobiliza a sociedade, mobiliza as famílias, tem um apelo muito grande. o esqueleto de 3.200 anos atrás encontrado com câncer ósseo, é o registro mais antigo desta doença na arqueologia que procura desvendar a sequência do DNA, da genética, decifrar esta tão grave doença. talvez seja a doença que no mundo mais mobiliza recursos de pesquisa, talvez seja a doença que mais dribla, mais ilude, mais dificulta o caminhar do ser humano na luta pela vida. esta situação que nos encontramos agora desta possível droga com efeitos para o tratamento do câncer, ela retrata uma sequência de equívocos. O equívoco do início de não ter submetido, de ter distribuído as pessoas sem fazer as perguntas com método, com clareza e com transparência. E se? Pesquisa se faz com esta pergunta. E se tiver uma lesão renal e precipitar a morte desses pacientes? Nós estamos preparados para receber esta resposta? E se esta droga tiver algum efeito teratogênico e passar para outras gerações? nós estamos preparados para esta resposta? E se não for? A pesquisa ela parte da dúvida, ela parte do questionamento, ela parte de saber que o indivíduo não é igual ao outro e que cada droga tem a sua dosagem, a sua indicação, a sua contraindicação e essas perguntas não foram feitas. e nós começamos a distribuir, nós que eu digo sociedade brasileira, ainda com o rótulo de a pílula da USP, a nossa universidade de maior credibilidade, o que traz para todas as famílias, para toda a sociedade e qualquer um aqui, inclusive eu, se tivesse um paciente que tivesse uma situação terminal, você fala ah, eu vou tentar. O nosso vice-presidente, Alencar, fez uso de todas as possibilidades de drogas experimentais dentro dos protocolos, foi para o Texas, fez no Sírio-Libanês, tudo o que havia, provavelmente se ele vivo estivesse, ele estaria aqui falando, eu quero tomar também essa medicação, porque afinal de contas, eu tenho uma sentença. Agora eu quero chamar a atenção dos pares e das sociedades aqui presentes para uma outra situação que está acontecendo em paralelo, eu e o deputado Osmar, estamos chegando agora no voo da madrugada de Recife, Pernambuco, aonde nós estamos vivendo uma emergência sanitária, que no intervalo de 90 dias foram diagnosticados quase 300 casos de microcefalia. o esperado para o ano eram 10 a 12. Há um vínculo com o vírus, o Zika vírus. Esta situação vai se alastrar para todo o país. O Aedes aegypti, ele está em todos os locais. Gestantes estão em todo o país hoje numa situação de semi-pânico. Essa é uma situação para se quebrar protocolos. Esta é uma situação para o Brasil reconhecendo a sua dificuldade, chamar o CDC, chama os Estados Unidos, chama a Inglaterra, tem que se providenciar uma vacina. Foi feita para H1N1 na época um grande pânico mundial e desenvolveu-se uma vacina em seis meses. Nós temos uma situação real. Esta sim justifica acelerar os tempos de pesquisa. Quanto à piruaducância, eu fico na torcida. Eu não creio que seja a função enquanto parlamentar de acelerar, de mudar protocolos de algo que já está estabelecido. A não ser que a gente tenha que fazer, e aí sim, enquanto parlamentar, eu me disponho, a rever todo esse caso e saber onde é que nós erramos. Errou o pesquisador? Errou a USP? Errou o CONEP? Porque esta situação de nós trazermos para o campo da política o que pertence ao campo da ciência, só falta agora nós fazermos um projeto. Só falta agora ter um projeto de lei onde a gente coloque para os deputados quem for a favor da pílula aperte sim, quem for contra aperte não. Só falta chegar nesse patamar. Nós precisamos das respostas claras e a pesquisa tem o seu tempo, o seu método e este rito já está definido. Aquilo que for para acelerar nesta outra situação que nós estamos vivendo de emergência sanitária, essa sim nós precisamos de recursos, precisamos de ciência e precisamos pedir ajuda para que possamos sair da grave situação que o Brasil foi levado para ser pela primeira vez na literatura médica mundial identificado o vínculo do Zika vírus com a microcefalia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao nobre deputado Wellington Prado. Na ausência de... Está na tribuna. Está aqui, perdão, desculpe, deputado. Estava todo mundo falando aqui da esquerda e eu não vi a excelência. Por favor. Bom dia, a todos e a todas. Acho que esse é um momento muito importante para a gente debater. Queria lamentar a ausência do professor Duvanei e do professor Renato, os dois que foram convidados. Infelizmente, não foi disponibilizado pela Comissão Geral por essa casa. As passagens, infelizmente, eles não estão presentes. Acho que poderia se estender os convites para outros professores, isso não foi feito. e também não teve a possibilidade de incluir a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria cumprimentar aqui toda a mesa e dizer que eu tive o privilégio de participar da audiência pública que aconteceu no Senado Federal. Participei também da audiência pública que começou às 9h30 e terminou por volta das 18h sem almoço na Comissão de Seguridade Social, representando a Comissão de Defesa do Consumidor e eu fiquei impressionado com os relatos. E eu queria deixar aqui toda a nossa solidariedade, o respeito a todos os professores, todos os cientistas brasileiros e a gente tem que respeitar a ciência e o nosso país tem que valorizar mais seus cientistas. Eu queria deixar aqui nossa solidariedade ao professor Gilberto, ao Salvador, ao Duvanei, ao Renato, ao Tavian, que são guerreiros, que já há 24 anos já distribuem inclusive essa substância, a fossa tonalamina, inclusive de forma gratuita para a população e por diversas vezes procuraram os órgãos oficiais, temos aqui documentos, temos provas de reuniões na Anvisa, já levaram inclusive todas as documentas, inclusive antes da Anvisa ser responsável pelo protocolo, era o Ministério da Saúde, levaram, tentaram, mobilizaram, simplesmente são professores, não são empresários, não são da empresa, da indústria farmacêutica nem de medicamentos. Se fosse, com certeza, essa questão seria tratada de forma diferente. Vou dar um exemplo, um cigarro, que é uma droga que faz muito mal à saúde, que causa o câncer, é liberada, está lá, é liberada pela vigilância, pela Anvisa, está lá, tem total autorização. Infelizmente, não foram feitos os testes clínicos até hoje e a única coisa que os professores querem é isso, querem testes clínicos, vão comprovar se a substância tem efeitos ou não, eles querem testes clínicos, é isso que eles estão querendo. E, aquelas pessoas que já fizeram todos os tratamentos convencionais, quimioterapia, radioterapia, que já estão em tratamento em situação terapêutica, paliativa, ou seja, já estão desenganados pelos médicos, essa pessoa não tem mais esperança, esperança, às vezes encontra na força tonalamina, às vezes a única esperança. A gente não pode negar essas pessoas o direito de utilizar a substância, é um direito que esse cidadão tem, inclusive constitucional. E eu fiquei impressionado com os relatos, foram feitos, é necessário fazer os testes oficiais, mas foram feitos vários testes, estudos, enfim, inclusive passado em vídeo, e ficou realmente comprovado, inclusive através de pessoas que utilizaram a fosfetelanamina, a diminuição de forma significativa dos tumores. Como que a fosfetelanamina age? Ela fortalece o sistema imunológico como se ela marcasse as células cancerígenas e o organismo tem mais força para fazer o combate. Isso é necessário se, a dosagem, o peso, como utilizar, é necessário fazer os testes clínicos. Agora eu fiquei impressionado, conversei com várias pessoas que utilizaram as substâncias e estou totalmente convencido que pode ser uma grande esperança. E é necessário, primeiro, respeitar aquelas pessoas que não têm mais nenhum tipo de esperança, que já passaram pela quimioterapia, radioterapia, essas pessoas têm direito, sim, a fazer uso da substância, inclusive nós apresentamos um projeto de lei para que o governo, através do SUS, faça a distribuição gratuita e garanta a produção para essas pessoas que já têm uma enxurrada de ações na justiça e que o governo acelere todos os testes clínicos. Ele criou uma comissão e que a gente não deixe mais uma vez a indústria farmacêutica sobressair, que a gente sabe o peso que tem esse setor no mundo inteiro. Isso é controlado por meia dúzia de banqueiros, é uma dúzia realmente muito poderosa, inclusive aqui eu queria deixar, inclusive, fazer um alerta, eu temo, inclusive, pela vida dos professores, dos pesquisadores. Queria parabenizar o defensor público que, inclusive, fez... Só para finalizar, finalizar, eu queria parabenizar o defensor público federal, o doutor Daniel, que tem, inclusive, a mesma preocupação. O doutor Daniel fez um estudo e que nos entrou com a ação. Se tiver ganho na Justiça Federal, vai aí beneficiar todas as pessoas que estão nessa situação, garantindo aí a liberação mediante a assinatura do termo de responsabilidade, muito parecido com o projeto de lei que nós apresentamos. O doutor Daniel, inclusive, teme e pediu inclusive segurança, né, né, um carinho muito especial das nossas autoridades em relação aí aos professores, porque a gente sabe que o mercado aí da indústria farmacêutica, em relação ao câncer, movimenta bilhões e bilhões e bilhões. Ninguém quer, né, que seja descoberta uma substância que eles não têm interesse comercial, querem passar a patente gratuitamente, né, para o governo e uma substância que a produção dela ficaria aí em torno de menos de 10 centavos. Queria agradecer e para finalizar mais uma vez, queria lamentar aqui que infelizmente não pôr estar presente aqui nossos professores e pesquisadores e parabenizar, né, todos, as pessoas, os médicos, as pessoas que estão participando dessa comissão geral. Obrigado. Qual a palavra o nobre deputado Arlindo Chinália? Obrigado.